E o PAICV considera que a subida de três posições no ranking de liberdade de imprensa dos repórteres sem fronteiras decorreu da queda de alguns países e não do mérito de Cabo Verde em consolidar a cultura de liberdade de imprensa. O maior partido da oposição diz que os problemas identificados no relatório do ano passado ainda persistem. O PAICV considera que é, a todos os títulos, decepcionante a posição de Cabo Verde no Índice de Liberdade de Imprensa 2023. A subida de três lugares depois da queda de nove posições no ano passado é para o maior partido da oposição praticamente irrelevante, atribuindo esta ascensão ao demérito de outros países. Demis Lobo Almeida, membro da Comissão Política Nacional do PAICV, diz que a leitura atenta deste relatório permite concluir que os problemas identificados no relatório do ano passado ainda persistem. Os jornalistas do setor privado de comunicação social continuam sujeitos a uma enorme precariedade laboral e desproteção social e os do setor público têm as suas carreiras estagnadas e sem qualquer progressão. Continua a haver uma ilegítima intromissão do governo na Infopress, cujo administrador único é livremente nomeado. O Conselho Independente da RTC é escolhido por entidades não independentes e a TCV continua a ser dirigida por um diretor de missionário há vários anos. denuncia o relatório que a postura do governo e de outros poderes públicos continua a levar à autocensura e a contribuir para uma cultura de sigilo, o que dificulta o jornalismo de investigação. O Estado continua a dificultar ou a impedir o acesso dos jornalistas a informações de interesse público. Os problemas financeiros que afetam quer o setor público, quer o setor privado, também são alvos de reparo. O PAICV diz que este cenário decorre de repetidas promessas não cumpridas por parte do governo de Ulisses Correia e Silva. Não foi estabelecido qualquer regime fiscal favorável, nem criado nenhuma linha de crédito de apoio à transformação digital, nem permitido o acesso facilitado à internet de banda larga, nem se fomentou a produção independente, nem se fez a revisão do quadro de incentivos, nem se erigiu novas e vantajosas leis de publicidade, nem se procedeu à criação de melhor ambiente de negócios no setor dos mídia, nem se criou condições para o acesso privilegiado a serviços de transporte e difusão de conteúdos, nem muito menos se atribuiu com proveito o Estatuto de Utilidade Pública. O PAICV considera que o governo pode e deve fazer muito mais pelo setor da comunicação social.